Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o Ministério Público pede o cancelamento do show de chão de avião no valor de 400 mil reais no interior do Maranhão e já é o segundo cancelamento de show do cantor no estado e caso repercute, vem entender. Mas antes do vídeo do assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, mais uma notícia envolvendo chão de avião depois de uma pandemia dessa que nós tivemos aí onde os eventos praticamente ficaram dois anos parados e diversos cantores sofreram aí com a falta de shows e com as retomadas aí de alguns eventos, chão de avião vem levando aí grandes prejuízos. Recentemente eu trouxe aqui no canal que ele tinha um show marcado na cidade de Bacabal, no Maranhão, no valor de 270 mil. Porém, o Ministério Público entrou com a ação e teve que ser cancelado. E dessa vez ele iria fazer um show na cidade Barra da Corda, no valor de 400 mil reais. E o Ministério Público também pediu aí o cancelamento do show do cantor. O pedido foi feito onde, segundo informações que eu vou já mostrar aqui pra vocês, a cidade está precisando de outras coisas, como infraestrutura, saneamento básico, entre outras coisas. Enfim, eu vou mostrar aí pra vocês. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso, cachês de cantores. Por exemplo, o show de chão de avião, no vídeo que eu trouxe, estava custando mais de 200 mil reais. E recentemente ele iria fazer um show em Bacabal, interior do Maranhão, por 270 mil reais. Já agora ele iria fazer esse show em Barra da Corda, que foi cancelado já no valor aí de 400 mil reais. Ou seja, esse valor dobrou. Já também na cidade de Mossoró, ele vai participar do São João, e o valor, o cachê dele vai custar 400 mil reais. Ou seja, nós vimos aí nas prefeituras uma diferença muito grande nessa questão de cachê. Mas enfim, eu vou mostrar essa notícia pra vocês aí, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu nessa quarta-feira suspender o show do cantor chão de avião, que estava marcado para ocorrer no próximo dia 3 de maio, na cidade de Barra da Corda, a cerca de 500 quilômetros de São Luís. O show, que custaria 400 mil aos cofres públicos, seria realizado pela prefeitura em comemoração ao aniversário da cidade, e contaria com a presença de outros artistas. A decisão foi do juiz Antônio Elias Queiroga Filho, titular da primeira vara com marca de Barra da Corda. A determinação de suspender do show foi feita pela justiça após o Ministério Público do Maranhão, a juizar uma ação civil pública por meio da primeira promotoria de justiça de Barra da Corda. A ação, segundo o Ministério Público, foi ajuizada depois que o órgão ministerial tomou conhecimento por meio da divulgação em redes sociais dos planos do município em realizar show comemorativos de aniversário na cidade com a presença de vários artistas, entre os quais chão de avião. Diante do caso, o Ministério Público encaminhou um ofício para o secretário da cultura da cidade e a Procuradoria-Geral do município, para que eles prestassem informações em um prazo de 24 horas sobre a contratação de bandas e despesas para a realização do espetáculo. Os órgãos informaram ao Ministério Público a previsão de realização de shows de bandas locais e do cantor chão de avião. Por meio de processo sem litação, com gasto previsto de R$ 300 mil, também foi informado a previsão de gasto de R$ 100 mil para os serviços de montagem de palco, sonorização, entre outros itens, para a estrutura do som e palco. Com base nessas informações, o Ministério Público, por meio do promotor de justiça Guaraci Martins Figueiredo, titulado a primeira promotoria de justiça de Barra da Corda, pediu a suspensão do show. O pedido foi feito e levado em consideração a situação precária de vários serviços oferecidos pelo município nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e de saneamento básico. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que, como eu falei anteriormente sobre os cachês dos cantores de forró, caso vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desse card para vocês ir lá e conferir, porque o vídeo está muito interessante e nós falamos mais um pouco sobre como é que funciona essa questão de valores. Mas enfim, o que é que vocês acham da justiça ter cancelado o show de chão de avião no valor de R$ 400 mil? Vocês concordam com o Ministério Público? Discordam? Qual a opinião de vocês? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Abraço até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri